Boa tarde, às 14 horas e 3 minutos eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e questiono com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há? Aprovada? Expediente? Algum? Obrigada, presidente. Passo a pregoar os processos que independem de pauta. Mandado de segurança número 0615155, origem São Francisco do Oeste, relator juiz André Luiz de Medeiros Pereira, impetrante Francisco Erivanaldo Dias Diniz, advogado Verlano de Queiroz Medeiros, impetrado juiz José Dantas de Paiva. Somente? Obrigado, Simone. Comunicações, indicações e propostas. Eu comunico que às 16 horas nós temos uma reunião aqui com os servidores para a oportunidade em que será feito o encerramento aqui da Semana do Servidor e na sequência teremos uma exposição aqui na esplanada da obra do Potiguá Rasmus de Sá Ximenez, nome artístico Mocó, que teremos a oportunidade de apreciar aqui a sua obra, ele que atualmente está morando na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Então, será uma oportunidade para os servidores, para os membros aqui da Corte, esse momento de cultura. E eu não tenho nenhuma outra comunicação a fazer, desembarro do Cornelho Alves. Também não tenho nenhuma proposta. Doutor Glauber Alves. Também sem proposta, senhor presidente. Doutor André Pereira. Senhor presidente, eu tenho a apresentação aqui, e o relatório geral da apuração do segundo turno das eleições de 2018. A comissão apuradora, designada pelo Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande do Norte, constituída pelos membros desta Corte, eu, André Luiz Mendeus Pereira, o juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, o juiz Luiz Gustavo Alves Smith, membros, tendo a secretária servidora, Roçana Cheira Moraes, e venho apresentar ao Tribunal, o relatório geral de apuração relativo ao segundo turno, de conformidade com a determinação contida no artigo 199, parafito quinto, do Código Eleitoral, e 244 da Resolução 23.544, 2017. As atividades da comissão apuradora tiveram início no dia 27.10, com a oficialização do sistema de gerenciamento totalização das eleições de 2018, ambiente TRE, realizado no plenário deste tribunal, com a presença do excelentíssimo senhor desembargador Cornelio Alves Azevedo, corrigidor regional eleitoral, o excelentíssimo senhor procurador Fernando Rocha de Andrade, representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Na ocasião, foi oficializado o sistema de gerenciamento por meio de senha específica para este fim, na forma disciplinada por resolução do TSE, com posterior impressão do espelho de oficialização, refletindo a situação dos candidatos na urna, a atualização das situações e dos dados alterados após o fechamento do sistema de candidaturas, bem como do relatório da zerésima, com a finalidade de comprovar a inexistência de votos computados no sistema. No dia 28 de outubro, as atividades da comissão foram retomadas às 17h20min, com o início da totalização dos votos. O processamento eletrônico de totalização foi encerrado às 20h48min, a oportunidade em que, de acordo com a previsão contida no artigo 223 da resolução TSE 23.544 de 2017, foram impressos relatórios do resultado da totalização de votos e seus anexos. Todas as atividades e horários desta atuação estão registradas nas atas que integram este relatório. São partes integrantes deste relatório as listagens emitidas pelo sistema de totalização. A seguir em numeradas. Relatório Geral Federal 2018, Segundo turno, com a totalização do Resumo Geral do Estado do Rio Grande do Norte, anexo 1, as sessões eleitorais com resistência e ocorrência, anexo 2, resultado da votação, anexo 3, recursos e impugnações. Com a das eleições gerais estaduais de 2018, segundo turno, os anexos são relatório de ambiente de totalização, espelho da oficialização, zerésima emitida por ocasião da oficialização do sistema, relatório do resultado da totalização, resumo geral do Estado do Rio Grande do Norte, anexo 1, sessões eleitorais com ocorrência, anexo 2, resultado da votação, anexo 3, resultado da votação eleitos, anexo 4, recursos e impugnações. As atividades da comissão apuradora foram acompanhadas pela excelentíssima senhora doutora Sibeli Benevides Guedes da Fonseca, procuradora regional eleitoral, por fiscais de partidos e coligações de imprensa e público em geral. A comissão apuradora tem por concluída esta etapa dos seus trabalhos, com a apresentação do relatório geral da apuração das eleições de 2018, relativo ao segundo turno no Estado do Rio Grande do Norte, que ficará na Secretaria Judiciária deste Tribunal pelo prazo de três dias para exame pelos partidos políticos e coligações interessados, que poderão examinar também os documentos na qual foi baseado, inclusive artigo ou relatório gerado pelo sistema de votação ou totalização. Após esse prazo, podem ser apresentadas reclamações no prazo de dois dias para apreciação da comissão apuradora, na forma prevista no Código Eleitoral e Resolução do TSE 23.544.2017. Ressalto que, por força do parágrafo 3º do artigo 225 da resolução nominada, os prazos para análise e apresentação de reclamações sobre o relatório somente começarão a ser contados após a disponibilização pelo TSE dos dados de votação especificados por sessão eleitoral na página da Justiça Eleitoral na internet, conforme o artigo 236 da mesma resolução. Por oportuno, informamos que deverá ser publicado e comunicado no Diário da Justiça Eletrônica, dando ciência aos interessados. Esta é a comunicação, senhor presidente. doutor André, e eu aproveito a oportunidade para parabenizar o trabalho da comissão de totalização que teve vossa excelência na presidência e os demais membros, doutor Léo B. Alves, doutor Luiz Gustavo, servidores também participaram e com relação à expectativa que tínhamos de que até as 20 horas 100% dos votos já tivessem sido totalizados, é importante esclarecer, eu estive aqui também acompanhando, às 18 horas e 40 minutos nós já tínhamos 92% dos votos totalizados e foi possível já neste momento informar a sociedade o candidato ao governo eleito matematicamente, restavam 8% a ser totalizados e a diferença era superior a esse percentual. E neste momento eu estava acompanhando a totalização dos outros regionais e o nosso era o terceiro lugar nesse momento, ou seja, foram detalhes que ficaram, teve uma urna aqui na cidade de Natal, na segunda zona eleitoral era a doutora Agenor que conseguiu resolver rápido, outras em na zona eleitoral de Areia Branca, mais específico lá no município de Grossos, extremóis foram mais de 20 sessões que foi inclusive a última zona eleitoral a fazer a transmissão dos dados e em resumo acredito que o nosso compromisso de agilidade na totalização ele não restou prejudicado que a informação que o eleitor queria saber era o candidato eleito e às 18h40 essa informação foi dada a totalização ela foi alcançada às 20h40 46 ou 48 e 48 minutos e como disse questões pontuais que não nos possibilitou avançar naquela nossa pretensão de fomos o décimo segundo no primeiro turno certamente seríamos aí entre os cinco primeiros muito provavelmente mas ficou a lição a gente conseguiu nesse segundo turno saía tínhamos 176 pontos de transmissão chegamos a 204 e já conversando com a equipe a pretensão é que já na eleição municipal em Doura tenhamos o máximo possível de pontos de transmissão porque o Distrito Federal Tocantins que são os estados que mais rápido alcançam essa totalização isso decorre do fato deles terem ponto de transmissão em todos os locais de votação então aqui no nosso estado até mesmo determinados municípios nós não temos nenhum ponto de transmissão então vamos avançar mas isso não tira de maneira alguma a eficiência do trabalho realizado pela comissão de totalização então mais uma vez parabéns doutor André pelo trabalho realizado doutor José Dantas de Pai a vossa excelência tem a palavra parabenizar de fato a informação que se pedia com a maior celeridade foi dada por volta de 18 e 40 restando apenas a totalização por esses problemas pontuais que ocorreram que são imprevistos imprevisíveis e até que ocorreram nesse segundo turno um índice muito baixo a quantidade de sessões que ficou para a finalização às 20 horas e 48 minutos foi já menor do que a quantidade que ficou no primeiro turno o que mostra que as medidas adotadas entre um turno e outro já foram eficazes já corrigiram mais o o fato como eu disse fatos imprevisíveis que não se tem como precisar e no outro ponto eu gostaria também senhor presidente de aproveitar e parabenizar a vossa excelência a gestão pela iniciativa da exposição que a vossa excelência anunciou agora afinal de contas nós temos na nossa sede um átrio belíssimo que pode muito bem ser usado com eventos culturais com promoções que vão melhorar cada vez mais destacar o ambiente de trabalho dos nossos servidores nossos do público em geral então parabéns a questão da arte da cultura é sempre muito bem vindo e combinado com um cenário muito bonito muito agradável como o que nós temos aqui só tem a engrandecer e de mais a mais possibilita até que amantes da arte como o doutor Vladimir se deliciem mais tarde quem saiba até adquiram algumas obras obviamente posteriormente é o presidente que deverá fazer questão de adquirir a primeira e ao ministério público não é doutora Sibete também tem muito bom gosto mas humor a parte que esse tipo de iniciativa se repita e eu parabenizo a excelência é uma forma de integração de valorização do nosso espaço e que agrada todos os servidores e membros da corte todos os que por aqui transitam com certeza parabéns obrigado doutor Vladimir Capistiano senhor presidente eu pessoalmente não tenho nenhuma proposição mas me somo aos colegas no elogio aos trabalhos da comissão de apuração de fato eu que não estava aqui no prédio do tribunal mas neste horário mas acompanhando externamente verifiquei que antes das 19 como pontuou a vossa excelência os nossos trabalhos estavam bem adiantados em razão de dificuldade de comunicação de algumas zonas eleitorais específicas eu me lembro bem do município de Grossos que demorou muito a transmitir os dados isso impossibilitou o cumprimento daquele horário inicialmente previsto às 20 horas mas às 20 e 48 se não me engano doutor André encerramos os trabalhos por conta desses percalços de alguns municípios que tiveram dificuldade de transmissão elogiar o trabalho da comissão de apuração reiterar os elogios que já fiz na sessão de domingo quanto aos trabalhos do tribunal tivemos uma eleição muito bem conduzida e como sempre acontece com a justiça eleitoral passamos agora a cuidar das eleições de 2020 com a experiência acumulada agora das eleições de 2018 o tribunal é essa constante de planejar realizar planejar realizar eleições e com certeza nas eleições de 2020 teremos ainda mais pontos de transmissão para que a cada eleição tenhamos o resultado conhecido mais celeremente então apenas reforçar os elogios que vossa excelência já fez obrigado doutor Vladimir e doutora Sibela senhor presidente senhores juízes parabenizar o tribunal a presidência por essa iniciativa a arte ainda mais a arte de um potiguar tem que ser sempre reverenciada e é muito bom que o nosso tribunal se coloque à disposição para prestigiar isso queria fazer um registro e também parabenizar a presidência porque de fato deu certo a questão de reunir as lideranças dos candidatos para organizar as comemorações se os resultados não fossem todos do mesmo partido ou da mesma coligação enfim a polícia militar reportou que as comemorações foram tranquilas que os partidos obedeceram totalmente o que foi consensuado aqui e que não houve absolutamente nenhum registro de violência nas comemorações da vitória da governadora e do presidente então queria fazer esse registro mostrar que é possível conviver com resultados que não agradam a todos em uma democracia e com respeito e tolerância tudo caminha sigamos não é então respeitar os diferentes e aceitar os resultados até porque é um trabalho enorme de toda a justiça eleitoral no país para viabilizar que essa vontade da maioria seja demonstrada nas urnas então nesse momento é o momento de reconhecer o trabalho da justiça eleitoral e agradecer aos partidos por terem tido também essa preocupação e agradecer ao eleitor que soube fazer sua comemoração sem qualquer registro de violência então é isso obrigado doutora Sibeli mais uma vez registrar que quanto a este fato a iniciativa partiu de vossa excelência vossa excelência quem primeiro se preocupou trouxe a preocupação para o tribunal e nós só fizemos compartilhar e ceder o espaço para que fosse possível fazer esse pacto com todos os interessados esgotada essa etapa dando início aos julgamentos tem aqui o mandado de segurança número quinhentos e onze cinquenta e cinco relatoria doutor André de Medeiros Pereira está aí mesmo doutor André vossa excelência tem a palavra senhor presidente do mandato de segurança santificado vossa excelência com pedido de eliminar impetado por Francisco Erivaldo Dias Diniz que seria do município de São Francisco do Oeste em face de decisão proferida pelo juiz José Danda de Paiva membro deste tribunal em ação de decretação de perda de mandato eletivo ajuizado pelo partido da república em desfavor do impetrante diz que a autoridade coatora permitiu que o partido peticionante arrolasse testemunhas na mencionada ação despacho e se impugnado pelo impetrante requerente que a autoridade coatora chamasse o feito a ordem no desiderato e não permitia ao peticionante arrolar testemunhas tendo em vista que o momento oportuno já havia sido ultrapassado fato que se configurava como prescrição consumativa diz ainda que em resposta a impugnação autoridade coatora manteve a sua decisão sobre a justificativa de existência de fato novo que na sua ótica deveria ser aplicado o artigo 493 do CPC defende que o artigo 493 não se aplica ao caso pois que em seu pará primeiro somente autoriza o juiz o caso constante fato novo determinando de ofício a oitiva das partes antes de decidir conclui que jamais poderia autoridade coatora de ofício determinar que o peticionante arrolasse testemunhas quando ele próprio não seguia os ensinamentos da resolução que disciplina o andamento processual pugna por eliminar para que sejam suspensos imediatamente os efeitos do ato coator impugnado além do sobrestamento de qualquer ato processual inclusive audiência de conciliação até que a polícia federal trago aos autos o laudo pericial grafotécnico com 20 dias de antecedência da audiência de instrução no mérito requer que seja confirmada a tutela de urgência declarando nulos todos os atos processuais por virtude produzidos com esteio na ilegalidade que se pretende reconhecer a eliminar foi indeferida mediante decisão não houve agravo a autoridade apontada como coatora o juiz José Dando de Paiva fornecer informações citada na qualidade de leitos consórcio parceiro necessário a comissão provisória do partido da república no município de São Francisco do Oeste pugnou pela improcedência total do mandamos parecer da procuradoria regional eleitoral opinando pela denegação da segurança é o relatório senhor presidente em discussão relatório aprovado como voto você senhor presidente o fato não seja maiores considerações uma da segurança de acordo com tais pressupostos verifico que não há teratologia no ato judicial atacado pois em princípio a decisão da autoridade coatora está sobejamento motivada com razões que o levaram a relativizar a regra quanto ao momento de apresentação do rol de testemunhas o entendimento relator fundamentado na lei na jurisprudência e doutrina tem como fio condutor a necessidade de esclarecimento de importante matéria de interesse público que desponta a partir dos fatos e ele traz aqui a sua fundamentação que o transcreto está disponível para vocês excelências e prossigo conforme registrou a procuradoria regional eleitoral após o oferecimento da contestação por parte do representado ora impetante aquela ação transcendeu o debate da existência ou não da justa causa para a desfiliação partidária conforme inicialmente suscitado desbordando para um alegado cometimento de infração penal após o oferecimento da contestação neste particular não é demais repisar que houve na contestação a imputação da prática de ilícito penal em desfavor dos representantes legais do PR razão pela qual mostra que o Curial lhes facultar a possibilidade de rechaçar tal imputação inclusive mediante apresentação de prova nessa lógica tendo que as peculiaridades do caso concreto justificam a relativização do instituto da preclusão que se encontra fundado na garantia da segurança ordem e celeridade do processo mas não se sobrepõe no feito em questão quanto a necessidade de produção de prova sobre fato novo surgido na contestação sendo portanto necessária para o deslito da questão sobretudo em favor do impetrante que é quem alega a inautenticidade do documento de desfiliação que instruiu a ação de perda de cargo eletivo de qualquer modo não se pode verificar a ocorrência de possível dano a irreparável e difícil reparação em desfavor do óleo impetrante pois ele poderá renovar suas alegações em sede de eventual recurso contra a decisão final na ação quando poderá ser revista a decisão interlocutória veja aqui que na espécie o fato era tão somente a existência de motivo de ordem pessoal para justificar a desfiliação partidária mas na contestação isso mudou pois que o partido o peticionante aliás afirmou que não se desfiliou e o doutor Zé Dantas com toda a separadoria que a gente já conhece abriu a instrução até porque se trata de matéria que envolve até perda de mandato eletivo e com essas considerações senhor presidente em consonância com o parecer da procuradoria regional eleitoral eu voto pela denegação da segurança senhor presidente eu tenho uma questão de ordem importante aqui eu ouvi atentamente o voto do relator esse colegiado teve uma posição firmada do MS 346 do M17 acerca do descabimento de mandato de segurança em matéria impugnável na via do recurso na época se discutia uma adesão interlocutória proferida numa ágil salvo engano de Mossoró e esse assunto me veio à tona por duas circunstâncias na forma do novo CPC cabe o agravo interno que está no 1021 das decisões monocráticas proferidas pelo relator e a regra geral do parágrafo 1 do artigo 995 permite que o relator no tribunal ele conceda efeito suspensivo nos casos em que as impugnações trouxerem perigo de dano irreparável de difícil reparação pois bem um dos pressupostos do mandato de segurança é justamente a ausência de recurso com efeito suspensivo a atacar a decisão no caso a gente tem um recurso que pode atacar a decisão que seria o agravo interno e que salvo engano não foi interposto não é isso doutor André? eu não tenho essa informação na verdade o que se segue o rito é da resolução no rito da resolução ele especificamente proíbe o agravo interno o agravo interno a 22610 e qual é a preocupação que me veio com isso? é porque eu tenho muita preocupação com o mandato de segurança porque o que acontece na prática afastando essa premissa processual a parte impugna na via do mandato de segurança a decisão do relator que é o juiz natural da causa até que ele leve ao colegiado e acaba subtraindo o voto do relator no caso concreto porque tendo sido firmada a premissa de que a autoridade coatora é o relator da causa ele não pode votar está impedido de votar ou seja a utilização do mandato de segurança acaba retirando o conhecimento da causa diretamente do relator então eu acho que isso é uma questão importante eu entendi inclusive que no final doutor André acabou entendendo que também não haveria teratologia ou seja por uma outra razão aí seria o caso do inciso deixa eu só resgatar aqui o inciso o inciso quinto da lei do mandato de segurança associada ao entendimento do TSE o entendimento do TSE admite o mandato de segurança somente na hipótese de não cabimento de recurso da inexistência de trânsito em julgado e de tratar-se de decisão teratológica ou seja na verdade a gente rejeitaria o mandato de segurança porque me preocupa que se admita esse tipo de discussão em mandato de segurança e eventualmente se use para retirar do relator o juiz natural da causa o conhecimento e o voto que ele poderia trazer até para melhor esclarecer e ilustrar o conhecimento da causa me parece que a vedação até nesse caso da resolução nós teríamos um problema de confronto direto da resolução com o CPC nesse aspecto e aí a gente teria que enfrentar isso então na verdade não seria questão de ordem seria uma preliminada e inadequação da via eleita é isso? é na verdade a minha proposta é a rejeição do mandato de segurança é não conhecê-lo no mérito e seria rejeição por entender não ser o caso de mandato de segurança então você não suscita uma preliminada e inadequação da via eleita inclusive só uma informação o problema é que o que é que vai ocorrer na prática o entendimento de vossa excelência de um jeito e aí por exemplo se esse mandato de segurança esse agravo perdão for distribuído para outro relator e o relator aplicar a resolução mas aí seria o agravo interno seria o agravo interno teria que ser o próprio relator o relator poderia dizer que não caber aí o agravo é de recurso do plenário vossa excelência mantém o mantém o doutor Zé Dantas não pode votar está impedido ele é autoridade apontada com a atura doutor Luiz Gustavo com relação a preliminar de fato a resolução a 23.610 no artigo 11 ela torna irrecorrível a decisão do relator então a via seria de fato embora embora eu também tenha minhas cautelas como doutor Lauber Alves tem em relação ao mandato de segurança mas acho que nesse momento eu me inclino a acompanhar o relator até porque o relator verificou em admitindo o manejo do mandato de segurança mas vamos nos limitar só com relação a preliminar que aí a gente então rejeita também a preliminar de inadequação do doutor Vladimir Capistano senhor presidente eu vou rejeitar a preliminar em razão da disposição expressa do artigo 11 da resolução 22.610 inclusive eu verifiquei nos autos que a priori o relator do mandato de segurança até havia trilhado por esse entendimento do não cabimento em face da possibilidade do manejo do agravo interno no entanto em agravo interno em barro de declaração recebido como agravo interno no mandato de segurança o relator do mandato de segurança reiterou a posição justamente para fazer valer a regra do artigo 11 da resolução 22.610 e por consequência admitir o mandato de segurança já que não caberia recurso específico contra essa decisão então em razão disso da previsão legal expressa eu rejeito a preliminar e admito o mandato de segurança também admitindo o mandato de segurança então no mérito já votou doutor André na preliminar rejeitada por maioria vencido doutor Lauber Alves que havia suscitado no mérito doutor Luiz Gustavo senhor presidente quanto ao mérito como muito bem posto no voto do relator surgiu um fato novo uma questão nova foi posta após a contestação e eu entendo que não há nenhuma teratologia nenhum equívoco nenhum erro da parte do relator aqui apontado como coator por quanto seria necessário de fato reabrir essa instrução para o deslindo dessa questão que é muito importante houve uma após a contestação e os fatos que ocorreram porque efetivamente não houve sequer a desfiliação então a situação partiu para uma falsidade uma inautenticidade do documento como foi muito bem posto no voto do relator então dessa forma não há qualquer teratologia qualquer hipótese de que eu entenda como devido a essa concessão da ordem razão pela qual em consonância com o relator e com o parecer da procuradoria obviamente eu acompanho o relator pela denegação da segurança e é como eu voto perfeito doutor Vladimir Capistrano também se apresenta acompanha o relator desbarrador acompanha o relator doutor acompanha nunca meirei mandar de segurança que dirá o médico então denegado a unanimidade nos termos do voto do relator e eu resisto aqui a presença aqui Rasmus de Sá Ximenez mais conhecido aí no mundo artístico como Mocó seja bem-vindo e logo mais iremos aí apreciar aí a sua parte do seu acervo aí que está exposto o segundo no ipleno aí na pauta do dia é prestação de contas número 6509 ano 2015 relatou doutor Francisco Glauber está em medo sim senhor presidente é uma prestação de contas apresentada pelo diretório estadual do Podemos um relatório preliminar só para esclarecer alusivo a movimentação de recursos no exercício 2014 a Saceba apresentou um relatório preliminar e sugeriu intimação do prestador de contas para esclarecimento das falhas intimado o partido apresentou uma nota explicativa através da qual disse que não teria condições de atender as solicitações de esclarecimento que lhe foram dirigidas sugerindo ao final a reprovação da prestação de contas o próprio partido sugeriu a reprovação das contas é curioso isso em parecer conclusivo a Saceba opinou pela desaprovação das contas porque eram várias as falhas e prejudicaram a confiabilidade consistência regularidade em despacho eu determinei a intimação de Aliane a tesoureira do partido para constituir advogado dos dias revisão da autuação para inclusão do tesoureiro atual do partido e do patrono e a citação do órgão partidário de seus responsáveis para apresentação de defesa nos terem no 38 da resolução 33-464-2014 intimados todos nenhum apresentou manifestação nos autos a procuradoria regional eleitoral opinou pela desaprovação das contas senhor presidente é o breve relatório tem discussão relatório aprovado como voto a vossa excelência senhor presidente o voto está disponibilizado o traço dever geral de prestação de contas foram inúmeras falhas da obrigatoriedade da abertura de contas específicas para manifestação dos recursos do fundo partidário inclusive eu destaco a posição dessa corte que entende desnecessária a abertura dessa conta se não houve repasse dos fundos partidários a obrigatoriedade da apresentação do livro diário e sua autenticação e a não incidência da proporcionalidade e razoabilidade quando não houver os pressupostos assim entendidos pela jurisprudência a existência de a não existência de má fé etc e vou ao caso concreto foram intempestivas as apresentações de contas apresentadas fora do prazo legal não houve autenticação do livro diário do registro civil não houve a declaração de receitas estimáveis em dinheiro e despesas relativas a gastos mínimos necessários à manutenção da agremiação tais como aluguel energia água e telefone além dos serviços contábeis e jurídicos prestados na elaboração da prestação de contas anual houve a apresentação de dois resultados líquidos do exercício de 2014 constando no primeiro um superávit de 7.885 reais no segundo resultado nulo e também não houve a identificação pelo prestador de contas no demonstrativo de folha 71 da finalidade da única conta bancária aberta pelo partido tendo a unidade técnica sinalizada a possibilidade de tratasse de conta destinada a movimentação de recursos de origens diversas do fundo partidário considerando que não houve repasse de cotas do aludido fundo a agremiação no ano 2014 quanto a irregularidade anotada no item 2 conforme o precedente deste regional a ausência de autenticação do livro diário trata-se de falha material grave acarretando por si só a rejeição das contas partidárias porque prejudica a transparência e constitui a obsessão fiscalizadora dessa justiça também não houve o registro das despesas mínimas o prestador limitou-se a afirmar que não tem sede própria servidores contratados e que o endereço sindicato serve tão somente para guardar sua documentação e recebimento correspondente e intimações apesar disso constam nos autos documentos que sinalizam o recebimento pela agremiação de doações estimadas em dinheiro relacionamento a serviço de advogados e contadores e a cessão de uma sala para funcionamento do diretório estadual as doações teriam sido feitas por Francisco Candelves Filho Antônio Vitor da Silva Neves e o Baldo Silva de Araújo e embora elas estejam datadas de 2014 o demonstrativo de doações a costado indica que o ano de 2002 como sendo a formalização desse ato essa inconsistência não restou esclarecida pelo partido também não restou esclarecido o dado de que embora o contabilista Erivelto de Paiva CL Arnold tenha atuado na confecção de peças de não haver nos autos documentos que demonstram a doação estimável a despesa contratada essas divergências são graves também detectou a SACEP a consolidação de dois resultados líquidos do exercício de 2014 um superavitário e outro nulo são disfarres portanto acarretando mais outra irregularidade grave aqui eu destaco o trecho do parecer ministerial no sentido de a ocorrência de posições contraditórias impedir a confiabilidade das contas e as demais irregularidades identificadas que são a 1 e a 5 embora não sejam graves por si só somadas a essas outras todas graves elas comprometem as contas e impõem a sua desaprovação nos termos da lei 9.096 barra 95 resolução TSE 21.841 2004 quanto ao período de suspensão senhor presidente são inúmeras falhas não tenho muita dúvida o prazo de suspensão deve ser de 12 meses porque o voto é pela desaprovação das contas e pela suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses é o voto doutor André Pereira como voto vossa excelência senhor presidente não tem como não desaprovar essas contas que a própria parte pediu mas eu fico na dúvida se essa penalidade de 12 meses não estaria muito avançada até porque se ele não prestasse as contas talvez tivesse uma penalidade menor porque a qualquer momento que ele regularizasse estaria retornaria o repasse do ponto do fundo partidário mas o problema é que se ele não tivesse prestado a gente não teria conhecimento de que eram irregularidades tão graves doutor André no momento em que isso foi detectado pela SACEP essa informação tornou-se conhecível cognoscível e a gente percebeu que como vossa excelência bem disse não tem muito como reprovar porque eram caóticas o dado relevante é que o próprio presidente pediu a desaprovação doutor Glauber uma informação eu tenho impressão que eu já tenho a resposta mas só para confirmar não houve recebimento de recursos do fundo partidário esses recursos são todas natureza privada isso mas houve as movimentações e as sessões e tal por meio inclusive uma das sessões foi por meio desse que seria o presidente do partido Francisco e não foi devidamente registrado seria inclusive a sessão do imóvel onde funcionaria ele não recebeu neste exercício recursos de um fundo partidário isso mostro que houve movimentação financeira porque houve doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas não sei então acompanho o relator dentro do esclarecimento prestado obrigado doutor André doutor José Dantas de Paiva como voto o relator senhor presidente doutor Luiz Gustavo eu até estaria tendente a reduzir o prazo em razão mas muita coisa mas em razão dele não ter recebido recursos de um fundo partidário recursos públicos mas de fato há um nível de irregularidades muito alto então acompanho o relator eu acompanho o relator julgado a unanimidade nos termos do voto do relator o outro processo é a prestação de contas número 185 18 relator doutor José Dantas de Paiva está em mesa doutor José Dantas trata-se da prestação de contas 185 18 2016 requerente o partido da Patria Livre PPL e o relatório é o seguinte trata-se de procedimento deflagrado pela sessão de análise de contas eleitorais e partidárias deste TRE com o fim de notificar os partidos políticos omissos quanto ao dever legal de prestar contas de campanha relativamente às eleições de 2016 nos termos prescritos pelo artigo 45 parágrafo 4 da resolução do TSE 23.463 de 2015 dentre os órgãos partidários arrolados na informação estava o PPL Partido da Pátria Livre Pátria Livre sem o dar expedida a ordem de notificação pessoal da Comissão Provisória do Partido o ato deixou de ser realizado em virtude da expiração do prazo de validar do órgão de direção estadual e essa informação está certificada nas folhas 24 as folhas 28 a SACEP informou a partir de consulta ao sistema de prestação de contas nas eleições de 2016 não ter localizado nenhuma conta bancária pertencente ao diretório estadual do partido com vista dos autos considerando a inexistência de diretório regularmente constituído neste estado a Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se pela notificação do órgão partidário nacional para apresentar as contas de campanha aplicando por analogia a disposição do artigo 28 parágrafos 4º e 5º da resolução número 23.464 2015 apesar de notificado o Diretório Nacional do PPL também não atendeu a notificação e essa certidão está às folhas 38 dos autos com nova vista dos autos a SACEP informou não ter localizado nenhum repasse de recursos do fundo partidário ao órgão regional do PPL no estado Rio Grande do Norte pelo Diretório Nacional a Procuradoria Regional Eleitoral informou ter sido instituída nova comissão provisória do PPL nesse estado razão pela qual requeriu nova tentativa de intimação do partido para apresentar suas contas de campanha embora regularmente notificada a comissão provisória estadual do PPL permaneceu novamente inerte consoante se verifica na certão de folha 73 dos autos com vista dos autos a Procuradoria Regional Eleitoral opinou novamente pelo julgamento opinou pelo julgamento das contas do PPL referente às eleições de 2016 como não prestadas nos termos do artigo 45 parágrafo 4º inciso 6 da resolução nº 23.463 de 2015 resolução do TSE com a consequente suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário enquanto persistir a omissão nos termos do artigo 73 inciso 2 da mesma resolução e o relatório senhor presidente em discussão aprovado o relatório como voto o voto senhor presidente o voto está bem resumido simples antes ante ausência e o silêncio do partido tanto o partidário nacional quanto o local regional demonstrando a omissão partidária e assim sendo não devem as contas ser julgadas como devem ser julgadas como não prestadas incidido por consequência a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo partido enquanto persistir a omissão nos termos do artigo 73 inciso 2 da resolução 23.463 barra 2015 do TSE ante o exposto e em consonância com o parecer da procuradoria regional eleitoral declaro não prestadas as contas do órgão estadual do PPL partido Pátria Livre no estado do Rio Grande do Norte pertinente às eleições de 2016 com a suspensão das cotas do fundo partidário enquanto permanecer a mencionada omissão e o faça ainda nos termos do artigo 45 parágrafo 4 e artigo 73 inciso 2 ambos da resolução número 23.463 e 2015 do TSE e é como voto seu presidente doutor Luiz Gustavo com voto a vossa excelência acompanhe integralmente o relator doutor Valadmi Capistrano acompanhe o relator esbarador Cornelio Alves eu sei discordar sim doutor Glauber Alves com relator presidente doutor André Pereira com relator seu presidente julgado a unanimidade nos termos do voto do relator algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado não havendo vamos agora ao julgamento da pauta administrativa na pauta administrativa há uma resolução que segue os mesmos padrões das anteriores mesmo padrão das anteriores que disciplina a eleição suplementar no município de Guamaré e a data para a eleição suplementar é a última no calendário deste ano disponível pelo TSE 9 de dezembro do corrente ano há também o definido prazo de 1º ao dia 6 de novembro para as convenções partidárias prazo para o resistir à candidatura no artigo 14 e assim como nas demais definindo aí as regras respeitadas os limites os limites de ordem temporal aí para a realização dessa eleição suplementar e isso dando cumprimento à determinação do Tribunal Superior Eleitoral o Ministério Público opina favoravelmente Desbarrador Cornelio que acorda doutor Glauber Alves concorda doutor André doutor acompanha o senhor presidente também obrigado doutor Luiz Gustavo doutor Vladimir Capistano também o senhor presidente acompanha então aprovada a unanimidade a resolução a eleição suplementar no município de Guamaré será realizada no dia 9 de dezembro do corrente ano e às 14 horas e 50 minutos eu declaro encerrada a presença e lembrando que temos aqui a presença do artista plástico Rasmus de Sá Ximenez Mocó que nos convida ali para que possamos conhecer a sua obra às 14 horas e 50 minutos declaro encerrada a presença e a sua obra Rasmus